E aí galera, bom, hoje eu vou fazer um vídeo que eu vou tentar falar bem pouco, mas é só pra mostrar como tá toda a minha criação de galinhas, beleza? Vocês vão ver que tem umas galinhas que tão meio depenadas, é porque elas tão fazendo a muda muito separadamente, então, tipo, diferente dos outros anos. Tem umas galinhas que terminam a muda e daí tão começando num tempo bem diferente. Ano passado foi, digamos, mais sincronizado, todos entraram ao mesmo tempo e pararam ao mesmo tempo. Então, como vocês podem ver, tipo, esse galo aqui, por exemplo, depois vocês veem. Então, aqui são os Gives S. Lá dentro tem uma pretinha que tá choca. Não dá pra ver, muito bem. Aqui são as Caipiras. Tô procurando um galo aqui pra essas galinhas. Tô procurando um galo aqui pra essas galinhas. Uma parte dos poloneses. Vamos lá. Aqui como vocês sabem os pintinhos. Aqui é a outra parte das polonesas. Como eu disse, tem umas fazendo a muda ainda. Deixa eu pôr essa dourada aqui. Umas já terminaram. Essa preta aqui que ainda começou, parece que agora a muda dela só. Tem aquela ali que é meio que mais splash. Música Música E aqui solto só tenho quatro frangos. Que já estão quase adultos. São mestiços poloneses com galinha caipira. Tem o rinsigado e aquela franguinha. Música E esse outro galo e aquela outra franguinha branca. Ficou andando aí livremente. Então galera, essa é a minha criação como tá ela agora. Quem gostou do vídeo dá um like. Quem não for inscrito no canal se inscreva. Beleza galera? Até mais. Música 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 Música